Salvem, queridos e estimados vitroleiros! Tudo bem com todos vós? Assim estimo eu. Aos que estão a chegar aqui agora, quem vos fala é o Habib e tu estás na vitrola do Habib. Podcast que nasceu em 2017 nas ondas do Mixcloud da Mutante Rádio, que chegou aqui na plataforma para animar seus ouvidos e aquecer seu coração. Hoje, teremos em cartaz mais uma super edição das dicas musicais do Habib, com outros títulos de discos para vós escutar. Quer saber quem álbum o Habib separou para nós hoje? Então venha comigo e coloca após a vinheta. Hoje, nossa programação, ela focalizará álbuns de música clássica. E vamos nós a nossa listagem de hoje. Começaremos com o querido álbum Harp Shard, Greatest Hits, com Yicor Kipines. Aqui, ele reúne 50 canções, ou melhor, 30 canções favoritas de seu vasto acervo, que foi executado por ele dentro de uma música clássica. Entre elas, Air and Variations em I menor from Keyboard Switch nº 5 de Handel. A Saraband for Keyboard Switch em D menor, também de Handel. A sonata em D menor de Scarlet, entre outros compositores variados, trazendo o melhor da, digamos assim, celesta em música clássica. Com autores de variados estilos de música, neste álbum completamente onírico, digamos assim. É para ouvir e sonhar. Nosso próximo álbum é da coleção Classic Masters e o volume de Tchaikovsky. Aqui, ela focaliza a Sinfonia 5 em I menor, com a Orquestra Sinfônica SWF de Baden Baden, com direção de Waldemar Nelson. Esse é aquele tipo de disco que é bom para ouvir de manhã cedo, sabe? Aqueles álbuns que te acordam pela manhã, é este álbum. O próximo é da coleção de uma Out to News Collection e clássico romântico, com o melhor da música clássica para amar, do movimento romântico. Com canções como a sonata Opus 27 Nº 2, o Mônus Serenade de Beethoven, a valsa Opus 18 Nº 1 de Chopin, o Impromputus Op 90 Nº 3 em Fleth Mahor de Schubert, a Consolation Nº 1 de Liszt e outras músicas romanticíssimas, que vão fazer você amar em música clássica. É ó, disques. Nosso próximo disco é o compilado de Bruns e Juditivrak, ou seja, as danças húngaras nº 1 ao 22 e as danças eslavônicas, Opus 72 Nº 1, 2 e 3. Aqui, eles trazem o disco em si, ele traz a obra completa desses dois autores, desses dois homens, assim, canônicas na música clássica. Você quer conhecer Bruns e Juditivrak ao extremo, por dentro? É para ouvir essas duas canções que eles trazem muito do que os dois autores contribuíram no mundo da música clássica. É aquele álbum literalmente, literalmente especial, sabe? Para ouvir a meia luz, a baixa densidade. Um álbum introspecto. Nosso próximo Indicard de hoje ficará a cargo do disco de Marchas Célebres, da coleção Festival, da onírica e da muito virtuosíssima gravatura Deutschland Kramfond, uma das nossas primeiras gravadoras em música clássica, música mundial do mundo, lá da Alemanha. Aqui, ele traz o melhor das marchas da música clássica. Por exemplo, a Marcha Triunfal, do segundo lado de Aida, de Verde, o Rápido de Serralho, o Coro dos Juniciários, de Mozart, a Marcha de Fidel, de Beethoven, também de Beethoven, os ruínos de Atenas, a Marcha Turca, a Marcha dos Soldados, que nem Armidão de Rossini. Então, a melhor da marcharia, digamos assim, das músicas marciais em música clássica, para a vossa escuta e, claro, entreter bastante, coisa e tal. É um disco bom para ouvir, assim, no meio do domingo, para te animar, para te embalar. Nosso próximo álbum, ele vai ficar com mais um disco da coleção Audio News Collection, desta vez, sobre os clássicos do barroco. Então, assim, vem com mais músicas, assim como o disco lá dos Românticos, eles vêm com o melhor da música barroca, que, para quem conhece nossa programação, passou no Hora Folk, do mês passado. Então, assim, ele traz o Concerto Grosso, Opus Três Oitavos, de Vivaldi, o Largo Von Cherches, de Handel, o Concerto Opus Seis Número 4, de Corelli, o Concerto Anciclo, de Albinone. Nosso próximo disco ainda prossegue em bar, como o nosso disco anterior. São as canções favoritas, feitas especialmente para o órgão. Aqui é executado por Fovacan Robertson, e gravados em 1982. Aqui ele reúne o melhor das músicas desse compositor. Principalmente, o Prelude e Fuga em E-Flat Mahor BWV 552. A obra mais famosa de bar para o órgão é aquele disco para ouvir quase que domingo de manhã. Sabe aqueles discos de música clássica, ou melhor, sacra, se é esse disco aqui do bar? É um discão puta discão, puta discarso. Nosso próximo álbum, ainda nesse compasso de músicas para serem ouvidos de manhã cedo, fica a cargo do Violin Concertos Número 3, 4 e 5, de Mozart, com Fovacan Schneiden e Berlim Filarmônico Orquestra. Mais um disco da Dostes Grammophon. Aqui ele reúne três dos maravilhosos concertos que o Mozart escreveu especialmente para o violino. E são eles, os concertos 3 em G-dur, 4 em D-dur, 5 em Andur. E seus variados movimentos, os alegros, os adagios, os randos. Então, assim, aquele disco para você ouvir com a alma saltitante. Tão bonitinho que são essas três obras especialmente feitas para o violino. Nosso penúltimo disco de hoje ficará a cargo do álbum Vivaldi Concertos Grossos da Movieplay, gravado aqui no Brasil. Ele reúne álbuns, álbuns não, canções, desculpem, de sim, de toda essa parte do concerto mais, digamos, impestuoso de Vivaldi. Como, por exemplo, o Concerto Grossos 3, Ops 8, o Andur em Amairo, o Concerto Grossos 3, Número 10. Então, assim, são músicas que te saltitam o coração quando ouve. Porque Vivaldi, né, é a primavera em forma de música. Nosso último disco de hoje é mais uma coleção de música romântica. Rock Tassafish para piano, reunindo as seguintes canções famosas, como, por exemplo, o Forelice de Beethoven, o Melody in F de Robbenstein, o Moment Musical de Schubert, o Butterfly de Gregg, a Lead on World de Mendelssohn, a Grand Faust Brilhante de Chopin, a Fantasia Impropitude de Chopin, a Lead on World, Song Widow's World of 62-6 de Mendelssohn, e muitas outras músicas, e muitas outras músicas para ouvir e fazer amor nos seus ouvintes. Bem, gente, e por hoje foram estes, o Sons Rabbit se parou para nós hoje. Estimo que tenham gostado e fui se apetecido. Aqui embaixo, deixarei um link com uma playlist com o melhor destas canções para você escuta. E você gostou de nosso vídeo de hoje? Então, deixe-se mais que convidado para fazer a partilha com os vossos amigos, para que estes vinham a ter a conhecer o melhor som do Brasil e do mundo, de todas as épocas e jeitos. E olha só, se você tem alguma sugestão ou elogio, pode escrever aqui, e também deixar o seu like, para sabermos que gostou de nosso programa. E claro, se você ainda não é vitroleiro, está esperando o que, meu irmão? Então, badalha este ceninho dourado aqui do lado e venha para a nossa vitrola. E olha só, já estou aqui te esperando para a gente abrir juntinho. Mais uma vez, eu estou para a minha, da sua, da nossa querida e classuda vitrola do Habib.